Espero que à noite me venhas acordar E espero que um dia me venhas visitar Quero só ver-te só mais uma vez E quero que vivas tudo outra vez Parece que foi ontem como o tempo passa Se pudesse trazia-te de volta para casa Tento lembrar-me das coisas boas não chorar Lembrança má só margou e do bom só me quero lembrar Agora és uma estrela como o céu ilumina Esta vida é imprevisível, duração não sentidinha Pouco tempo mas deixaste a tua marca tranquila Cuidas de mim aí de cima Tu sabes o quanto eu te adoro, quer dizer O quanto eu te amo no meu coração, contigo ainda moro Serás sempre o meu mar Não há nada que me te faça esquecer E sumia ao vencer, queria tanto que tivesses cá a ver Mas se eu perder, eu sei que tu vais te proteger Numa tempestade fria, tu vais me aquecer Todos os nossos que partiram, ficarão no coração Pois são as estrelas mais bonitas que no céu brilham Espero que à noite me venhas acordar E espero que um dia me venhas visitar Quero só ver-te só mais uma vez E quero que vivas tudo outra vez Muitas pessoas já perderam alguém especial A dor é muita e nada mais parece igual Ficam vazio, nunca preenchido No meio do mundo, sentes-te perdido Deixas de acreditar na vida Muitas coisas passam pela cabeça Tanta revolta Mentes têm vícios e na bebida Mas quem olha lá de cima Não quer que faças isso à tua vida Faz por ti e por quem já partiu Mantém-te firme nesta via Mantém-te firme Sorri por quem para ti já sorriu Mas lá no céu tens uma estrela que te guia Espero que à noite me venhas acordar E espero que um dia me venhas visitar Quero só ver-te só mais uma vez E quero que vivas tudo outra vez Espero que à noite me venhas acordar Espero que um dia me venhas visitar Quero só ver-te só mais uma vez Quero que vivas tudo outra 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 vez